O boxe olímpico é uma modalidade esportiva que muito recentemente vem colhendo frutos em âmbito nacional. Embora o Brasil tenha colocado alguns nomes importantes no mundo do boxe profissional, como o Maguila e Popó, o boxe olímpico amador teve seu ascenso tardio e finalmente se consolida no país. Em Santa Maria, a afirmação do esporte também é bastante recente. A atual geração do boxe santamariense foi a primeira a conseguir medalhas de bronze e de prata nas competições nacionais da modalidade. O objetivo é a chegada ao primeiro lugar do pódio nos próximos anos, com o horizonte, é claro, nas Olimpíadas de 2016. Como qualquer outra modalidade de luta, o boxe tem suas regras e limitações, que definem as técnicas e os fundamentos do esporte. São alguns movimentos que sustentam toda a prática e as táticas de uma luta de boxe. Para golpes valer ponto, se o adversário jogar, encostar a guarda do oponente, não vale ponto. Ele tem que ser um golpe limpo. Por exemplo, se ele jogar na cabeça, encostou na guarda, não é ponto. Se ele não encostar a guarda do adversário, aí vai ser ponto. O que é permitido no adversário? Fica na posição, baixa a guarda. Parte mediana da frente, essa parte eu posso bater. Certo? Alguma região da costela. Mais para trás da costela não pode. A região do rim, só profissional. Então o amador, o juiz, ele tem que ter esse cuidado. O golpe só é limpo na parte mediana da frente. Se o golpe entrar em contato com a luva, não vale ponto. No braço, não vale ponto. Certo? Regras de esquiva. Não pode esquivar olhando para baixo. E essa é a maneira certa. Se eu olhar para baixo, vai expor a nuca, vai expor a integridade do atleta. Não pode. No profissional é permitido. Então no amador, não. Porque no boxe amador, o maior cuidado é a integridade dos dois atletas. Como eu havia dito, a maior segurança que tem é se um está cansado, o juiz vai parar, vai abrir contagem protetora. Se ele não expor, que descansou nesse tempo, a luta está acabada. Então hoje em dia o boxe olímpico se torna um esporte mais seguro. É mesmo que futebol, né? Por mais que seja de troca, é um esporte seguro. Então vamos explicar basicamente os fundamentos, os principais tipos de enfrentamento, de golpe. Não sei qual a terminologia é correta, seria o golpe? Golpes. Então, fica na posição. Sempre vou iniciar o golpe, para ter uma boa postura e analisar o adversário. Vamos começar com o jab. O jab vai partir sempre o pé que está à frente. Esse jab vai servir para marcar a distância, bagunçar a guarda do adversário, marcar ponto, ou, dependendo do atleta, se especializam, ele pode até nocautear com um simples gol, com um jab. Certo? E esse jab vai ser seguido num direto, se conseguir marcar a distância, ele vai entrar com um direto, tanto na cabeça, quanto na região do plexo, no peito, que é um alvo. Se não avisar, derrubar, fazendo walk-down, está fazendo ponto, desde que entre naquela regra, não toque na guarda do adversário. Então, o jab vai servir para marcar a distância, entrar com um direto, o jab vai servir para marcar a distância, entrar com um cruzado, vai servir para marcar a distância, entrar com um gancho, e vai servir também para entrar com um swing, que esses são os golpes principais do boxe. Pode-se jogar dois jab, nesses dois jab, ele pode, no segundo jab, ele já vai entrar, já curta a distância do adversário e fazer combinações. Então, esses golpes são os fundamentais do boxe. Existe também o jab para saída, entrada de jab, saída lateral, contra-golpe com direto, certo? Essas são os principais objetivos e os principais golpes. Se não conseguir fazer essa marcação, vai ser difícil, porque não tem como entrar na guarda do adversário usando golpes curvos, que é cruzado, golpes abertos. Então, aí se fizer, isso aí já vai se expor, porque o adversário pode entrar já com direto, certo? Então, o jab é fundamental. Outra técnica bastante interessante é a técnica da guarda, né? Existe alguma técnica específica? É, a guarda, como eu falo para eles, não é 100% segura. Então, fica na guarda, se frente para o pau. A guarda tem que ter aquele refresco. O boxe também exige muito raciocínio, muita velocidade. Se ele tiver, o adversário estiver cansado, o oponente chegar, faz a combinação na guarda, ele é segundo para raciocinar e sair, porque os primeiros golpes ele vai bloquear, mas o segundo, terceiro, o adversário vai acertar costela, flexo, gancho, vai furar a guarda. Então, a guarda não é fechar, deixa a teta bater, que nem fazer a rock ball boa, não. Então, a guarda, ela não é 100%. Tem que ter que trabalhar o reflexo, entrou na guarda, fazer movimentos circulares, sair da frente do oponente, porque senão ele vai furar a guarda. Exatamente. O boxe é um esporte de muita movimentação também, né? O trabalho de pernas é muito importante no boxe, né? É, eu digo assim, em boxe hoje tu usa praticamente 60%, 70% de perna. Tu vai dividir o restante em golpes e esquivas, porque a perna vai te dar uma maior potência no golpe, o jogo de perna vai te dar movimentação, o jogo de perna vai te dar esquiva mais rápida, o jogo de perna vai te dar esquiva e contra-ataque mais rápido. Então, se tu jogar muito travado, tu não vai conseguir nem jogar de mão também, nem fazer as esquivas. Ataque, defesa, movimentação de pernas e muita corda, exercício fundamental para treinar a musculatura e a agilidade dos atletas. Em Santa Maria, a Academia Cavichon é uma das que tocam o crescimento do esporte. A equipe conta com 10 atletas e rema contra a maré para continuar trazendo medalhas para a cidade. A gente vai lá com certeza, na maré tem condições de estar muito bem no ranking do boxe também, né? Você destacar com os atletas aqui, na academia. Dá para sonhar também com uma participação das Olimpíadas? Com certeza, dá para sonhar sim. Já tivemos com o pessoal de lá mesmo, né? Então, treinando, saio direitinho aqui com o treinador aqui e tudo. É que o boxe é fundamental, né? Para mim é a luta que não pode faltar. O boxe não pode faltar em uma luta MMA, por exemplo. Agora, no final do ano, agora eu tenho o brasileiro. Na minha categoria juvenil, né? Tenho brasileiro, se Deus quiser, se for campeão brasileiro, vamos para Guatemala, para o Hospital Panamericano. E para que os atletas brasileiros consigam vitórias nas Olimpíadas, a equipe de Santa Maria dá a dica. Dá o primeiro golpe, né? Não tomar, né? Porque a gente só tem estratégia até tomar o primeiro golpe. Então, isso é fundamental no boxe. Agilidade, reflexo e velocidade. Sempre surpreender o adversário, não ser surpreendido. Tchau, tchau, tchau.